Próximo tópico que eu vi aí, que é uma das suas atribuições, ou que você diga qual você acha que é o mais importante para a empresa, você acha fundamental, você fala que toda empresa tinha que ter. Cobrança nem se fala, é o problema de toda empresa. Mas assim, para você, na sua especialidade, o que você acha que é fundamental que as empresas não fazem, que se elas fizessem, com certeza, elas iam prosperar muito mais. Dentro dessa gama, dessa quantidade de atividades aí, com toda certeza, é o planejamento orçamentário e financeiro. Com toda certeza, porque a partir do momento que nós fazemos esse planejamento, toda empresa é capaz de dizer onde que estão os custos, onde que estão as despesas, onde que ela consegue fazer os investimentos dela. E a partir disso, ela entender onde que ela precisa atuar com mais afinco para conseguir fazer aí o crescimento da sua empresa, o crescimento exponencial. E com toda certeza, eu iniciaria pelo planejamento financeiro e orçamentário. E depois disso, porque a cobrança, trazendo um pouco aqui a história da cobrança, na maioria das empresas que eu atuei, enquanto o dinheiro está entrando no caixa, o que acontece? As pessoas não olham para a cobrança. Mas não olham. Mas não olham se tem nada de imponência. Por quê? Porque o dinheiro está entrando no caixa, está pagando as contas, está tudo certo. Na hora que começa a minguar a parte das receitas dentro da empresa, é a hora que vão ganhar para a inadimplência. Aí muitas vezes, porque nós temos aí dentro do Código Civil, nós temos o tempo exato de cada cobrança que eu posso fazer. Eu tenho períodos, eu tenho ações que eu preciso tomar para que eu possa entrar com a ação de recuperação. E aí, se eu não me atentar a esses prazos, eu perco. Entra no PDD, que é a provisão de perdas e de... Que é o que nós chamamos de provisão de devedores duvidosos. Ou seja, vai para perder, vai para perda. Você perde, é prejuízo puro. Então, cobrança o pessoal não tem muito costume de ganhar para isso. E principalmente no Brasil, cuja informalidade não acontece muito, que é assinar a notinha. Nós temos a notinha, o caderninho. Então, o que nós fazemos aqui é implantar um processo para que as empresas possam ter instrumentos jurídicos para que eles possam protestar, para que eles possam negativar, para que eles possam entrar com uma ação de recuperação. Há tempo. Há tempo para não perder. Olha, é uma coisa que eu não sabia. Que tem tempo. Tem tempo. Eu não sabia disso, não. Então, depois...